O bagulho ele é, sei lá, querendo um campzinho viu Braza? Do que? Não vou mentir, esse camp é do Gabi aí, mano. Ah! Eu não sei, eu já praticamente postou um vídeo falando que era o olhar dos caras, aí matou. Nossa, como que ele matou? Caralho, não vi? Oxi, ele matou o traí da porta, velho. Ai, caralho, olha o pito. Como assim, mano? Espera aí. Essa porta, essa porta...